E aí E aí E aí E aí O que você está fazendo? Ei! Come on Sally! Sally! Não está vendo o outro lado? Não está vendo o outro lado? E aí A A A A B A B A A A B A A A B B A o pessoal não vai ter mais o pessoal o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso?